Olá bonequeiras, olá bonequeiros, meu nome é Márcia, sou artesã das bonecas da Estela e hoje chegou então o grande dia, né? Vamos então ao segundo módulo da aula do bebê super fofo recém-nascido. Gente, espero que vocês estejam gostando dessa aula, que foi um presentinho aí que eu dei pra vocês que estão em casa, né? Guardando aí esse momento que estamos passando e também confeccionando aí o bebê super fofo RN, o novo bebê super fofo RN, né? Com os olhinhos reborn. Então eu vou pegar o bebezinho um pouquinho, né? Também nessa introdução do vídeo, né? Pra vocês, quem já fez a primeira aula, então já conhece, né? O bebezinho. Quem me acompanha aí também nas redes sociais também já conhece o novo bebê super fofo RN, com esse novo molde, né? Um molde do corpo inteiro, com os olhinhos reborn, cílios de pelinho mesmo, né? Custiços. Então é bem bacana o final, a finalização desse trabalho. Então eu vou pegar. Bom pessoal, então esse daqui foi um dos bebezinhos que eu fiz, tá? Esse bebezinho, ele está à venda, quem tiver interesse de comprar o bebezinho pronto, ele está aí à venda, né? Vocês podem oferecer aí pras amigas. Olha só, gente, chupetinha dele é magnética, eu coloquei brinquinho, cabelinho sintético. Então tudo que vai ser ensinado aí na aula pra vocês, tá? Agora a gente já está indo pro segundo módulo, vamos ter mais um ou dois, tá? Vamos ver como é que vai ficar aí a disposição dos vídeos, ok? E aí vou pegar o outro bebezinho também pra vocês verem, tá? Bom gente, esse é o outro bebezinho, né? Também está à venda pra quem tiver interesse, também com chupetinha magnética. Eu até coloquei uma meinha nesse bebezinho, eles têm fraldinha também, eu coloco. E eu vou mostrar também na aula aí pra vocês, tá? Então, nós vamos aprender toda a confecção. Então, deixa aí, gente, olha, o sininho ativado, pra vocês poderem receber, então, essas aulas, né? Porque a primeira da segunda teve um distanciamento grande, porque eu estava gravando a aula da boneca Alice. Então, eu resolvi finalizar a aula da boneca Alice, trazer ela aqui pra vocês. Então, quem acompanha o canal, né, já pode aí tá fazendo a bonequinha Alice. E depois eu finalizei a aula do bebezinho, tá? Então, os próximos módulos, eles vão sair mais rápido, tá? Então, a partir deste segundo módulo agora, o terceiro e se tiver o quarto, tá bom? Bom, pessoal, fiquem atentos também nos kits, tá? Eu monto os kits já com o tecido, com o olhinho, chupeta, cabelinho, completinho, tá? Pra vocês fazerem na casa de vocês. Vai o molde impresso, tá? Então, quem tem interesse de estar adquirindo esse kit, vale muito a pena, tá? Então, eu estou enviando. O correio aqui está com um pouquinho de restrição, nesse momento, né? Agora que hoje é dia 20, 29, né, de março. Então, assim, está com restrição, mas estamos fazendo as postagens dos kits, tá bom? Então, podem ficar tranquilos aí, quem quiser, né? Tranquilas, tranquilos, quem quiser o kit. Então, só entrar em contato aí pelo meu WhatsApp, que eu vou estar enviando pra vocês, tá bom? Então, me chama aí no WhatsApp, ok? Também, gente, não se esqueçam de, olha, se inscrever aqui no meu canal, muito importante. Logo vai ter sorteio lá no Facebook. Eu estou preparando aí uma live pra vocês, então, fica ligadinho, tá? Se inscreve no canal, deixa também, olha, o joinha aí pra mim, tá bom? Não se esqueça de deixar o like e aproveitem essa aula. Vamos lá, então, pessoal. Um grande beijo no coração de todos, com muito amor. Tchau! Então, vamos dar continuidade ao curso do Bebezinho Super Fofo RN, o novo bebê. Então, vou mostrar pra vocês, gente, esse moldezinho que vocês vão ter aí, olha só. Tá? Que é da parte de cima dos olhinhos do bebê. Tá? Então, com esse moldezinho, então, a gente tem aqui essas rodelinhas que a gente risca e corta quando a gente está riscando o bebê. Duas dessas. Então, a gente vai separar. E vão ser duas dessas que vocês vão receber aí, tá? No kit. Bom, essa eu vou reservar pra cá. E essa eu vou utilizar, então, para fazer a parte de cima da sobrancelha do bebê, tá? Então, eu vou dividir, aqui ele está duplo, tá? Ele está um orlom e uma elanquinha, tá? Aqui. Olha só, um orlom e uma elanquinha, ok? Então, eu vou cortar no meio, mais ou menos. O orlom, né, a gente observa, olha só, vou pôr bem de pertinho, que ele tem uns risquinhos. Então, a gente deixa esses risquinhos, olha, assim, nessa posição, tá? Assim, na vertical. E corta aqui no meio. Um eu vou deixar ali, o outro eu vou cortar pra vocês verem. Então, eu vou posicionar aqui o moldezinho, que vocês podem fazer no próprio feltro, como eu fiz o meu, tá? Ou põe o papelzinho, né? Eu gosto mais do feltro, porque com o feltro, pra mim, fica mais fácil para eu, então, cortar esse moldezinho. Então, eu vou cortar seguro direitinho, eu vou cortar os dois tecidos, tá? Eu sempre corto um pouquinho maior aqui do meu molde, pra depois eu poder acertar. Então, olha só, eu cortei, tá? O orlom e o melanquinho. E com a outra partezinha, eu vou fazer a mesma coisa. Posicionar no meio e cortar também. Se eles não ficarem idênticos aqui nesse primeiro corte, não tem problema, tá? Porque depois, a gente vai acertar os dois, tá? Com o molde, depois que eles já estiverem durinhos. Que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu sempre corto assim, olha. Um pouquinho maiorzinho. Guarda o molde direitinho. Eu coloco num alfinetinho, olha. E espeto aqui no meu alfineteiro. Bom, então, aqui, gente, olha só. Eu tenho os dois, as duas partes de cima dos olhinhos. Com a cola universal, então, eu vou fazer... Eu já deixo uma agulhinha aqui do lado, pra me auxiliar, caso eu necessite, tá? Então, eu tiro. Deixa eu posicionar bem, pra vocês verem certinho. Olha só, eu tiro um de cima do outro, pego a parte da elanquinha, e vou passar a cola, tá? A cola universal. E eu passo, olha, bem pros cantinhos. Seguro assim com o dedo, e vou passando. Vou dando uma esparramada. Venho com o orlom, e coloco aqui em cima. Por isso que eu pego o alfinetinho. Ele me auxilia aqui na hora da colagem. E agora eu vou deixar secar, tá? Olha como ficou. E repito o processo com o outro, tá? Porque são dois, então, eu repito agora o processo. E o outro também prontinho, ok? E agora, vamos aguardar secagem. Enquanto aguardamos a secagem, eu vou encher o corpo e a cabeça, tá? Então, só colocando o enchimento pra dentro e as pedrinhas, né? Porque essa bonequinha aqui, ela tem um peso dentro. Então, eu coloco primeiro um tanto aqui no fundo da cabeça, pra eu poder entrar agora com a pedrinha, tá? Bom, gente, então, no kit, vocês vão receber também a pedrinha, tá? Do corpinho, 300 gramas. E pra cabecinha, 150 gramas. Já vai vir pesadinho assim, tá? Então, aqui é só a gente tirar o nozinho. E nós vamos colocar aqui dentro, tá? Do bebezinho. Então, olha só, eu coloco um biquinho. Do plastiquinho pra dentro e vou soltando, olha só, as pedrinhas dentro do saquinho. Tá? Coloquei aqui um biquinho do saquinho pra dentro. E agora, eu vou... Eu vou passando, então, as pedrinhas lá pra dentro do bebê. Dentro do saquinho. Pronto. Então, já entrou tudo, eu vou amarrar aqui bem forte, tá? Pronto. Corto aqui o excesso. Olha lá, o plastiquinho, eu vou... As pedrinhas, então, olha só, eu vou posicionar em cima desse enchimentozinho que eu já coloquei aqui, olha. E eu vou continuar enchendo, então, controlando, pra que essas pedrinhas, elas fiquem no meio do enchimento. Então, olha só, eu coloco aqui mais pro lado. Pro outro lado. Atrás. Na frente. E a pedrinha, então, ela vai ficando lá no meinho da cabeça. E sigo, então, completando, controlando pra ela ficar lá no meinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, olha só, gente, a cabecinha do bebê, ela é bem cheinha, tá? A gente enche ela bem, deixa assim, olha, bem cheinha, até pra poder esticar os olhinhos, né? Ficar bem certinhos. Bom, gente, o corpinho, eu vou começar enchendo as perninhas, tá? Então, nós vamos entrar lá do pescocinho e vamos encher aqui embaixo as perninhas, tá? Então, vai levando o enchimento aqui na direção das perninhas e vai enchendo. Bom, gente, eu vou encher a minha perninha e vou retornar com vocês, né? Então, primeiro eu vou completar aqui o meu pezinho, olha só, e eu vou seguir. Só que eu vou encher a minha perninha até... Estão vendo aqui, olha, a parte que divide aqui a perninha? Eu vou encher até um pouquinho abaixo aqui só. E aí, já vou retornar aqui com vocês pra gente... Pra eu mostrar pra vocês, vou encher as duas. Como nós vamos separar essas perninhas. Então, olha só, gente, cheguei até essa parte aqui, olha, que eu falei pra vocês, então, que eu ia encher, tá? Aqui eu coloco um alfinetinho, então, fazendo aqui a separação. Então, coloquei aqui, olha, alfinetinhos, fazendo, então, a separação das duas perninhas, ok? Bom, agora, gente, eu vou encher os braços, tá? Então, eu vou começar pegando um pouquinho de enchimento. Porque eu vou levar em cada dedinho das mãozinhas. E vou também entrar por aqui, tá? Então, a gente vai, olha, controlando ele aqui por dentro, ó, a pelotinha de enchimento. E a gente vai ter que repetir esse processo. Essa é a partezinha mais chatinha, tá? Porque a gente vai ter que levar em cada dedinho um pouquinho de enchimento. E aí, eu entro aqui, olha, com a tesoura, com a pontinha da tesoura, olha. Vou ali, ó, e coloco dentro do dedinho. Tá? Eu vou repetir isso agora, gente, cinco vezes. Pego a pelotinha. Agora, eu vou levar até o dedinho do lado. Segura ela ali, né? Vou entrar aqui. E... E colocar no dedinho do lado. Outra pelotinha, então, no próximo dedinho. E... Entro lá, então, com a tesoura. Então, três dedinhos já. Faltam só dois, vou repetir o mesmo processo. E aí, ó, o que é isso? E aí, ó, o que é isso? E aí, ó. E aí, ó. Tchau. Coloquei em todos os dedinhos. Então, agora, gente, eu vou preencher a mãozinha. Então, vocês viram que eu coloquei uma pelota de enchimento maior agora, né? E eu vou, então, seguir agora, enchendo o bracinho, tá? Bom, gente, o bracinho, agora, eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha só, a gente preenche o bracinho. Mas, essa partezinha aqui, que ela é bem fininha do bracinho, estão vendo? Aqui, olha, ela tem que ficar vazia daqui para um pouco antes. E até aqui, tá? Aqui tem que ficar murchinho, pro bracinho ter este movimento, tá? Então, eu vou colocar o alfinetinho aqui, pra segurar que eu vou deixar aqui vazio. Tá? Então, coloco ali. E vou encher o outro bracinho agora, tá? E retorno. Bom, então, agora, nós vamos encher o corpinho, tá? Então, o corpinho, gente, eu vou colocar um tanto na base aqui de enchimento. Mais um pouco. Eu venho aqui pros cantos, sabe? Do corpinho. Pra fazer aqui uma boa base, tá? Aqui embaixo. Ok? E agora, vou pegar, então, o meu saquinho, vou tirar o nozinho, o de 300 gramas, então, que é o saquinho corpo, né? E vou fazer a mesma coisa. Então, jogo as pedrinhas pra cá, pego ali o biquinho, e vou colocar aqui no pescocinho. Tchau. 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 Então, vou colocando, tá? As pedrinhas lá pra dentro, tá? Colocando com o saquinho, né? Que vem aí no kit. Geralmente, eu coloco um saquinho a mais. Essas pedrinhas que ficaram... Pra fora, eu acrescento aqui. E foi, né? Foi lá pra dentro, olha só. Então, agora, eu vou... Dar o nozinho aqui. Aperto bem e corto. O excesso. Tá? E o saquinho, então, ele vai lá pra dentro do corpinho. Eu vou aconchegar ele aqui em cima do meu enchimento, direitinho. E vou, então, fazer a mesma coisa que eu fiz na cabecinha, né? Agora, eu vou entrar com o enchimento do lado, nas laterais, procurando deixar esse saquinho bem no meio do corpinho, tá? Então, eu inicio desse lado aqui. Viro. Viro. Então, olha só, gente. Então, eu estou enchendo. E já, olha só, já coloquei, então... O meu saquinho bem no meinho, aqui. Tá? Do corpinho. Vou continuar preenchendo. Vou continuar preenchendo. Aqui, eu já dou uma acertada no ombro. Como tem o alfinete ali, eu posso empurrar. Deixar o ombro mais firminho. Deixar o. Deixar o ombro. Deixar o ombro. Viro. Deixar o ombro. Bom, gente, então, olha, eu vou deixar o ombro e o peitinho aqui, olha, bem firme, porém, o pescoço, gente, o pescoço, ele não é tão firme, tá? O pescoço, ele tem que ficar um pouco mole para o bebezinho dar aquela impressão de bebê recém-nascido, então, o pescocinho, ele já não é tão duro, olha só, olha, ele vai ficar assim, olha, não tão mole e nem tão duro, tá? Para que tenha o movimento aqui do pescoço, tá? Os bracinhos a gente testa, se estão virando para cima, estão, então, está bem molinho, então, vamos dar continuidade aqui no fechamento do bracinho. Depois, ele endireita, o ombrinho fica até um pouquinho maior, tá? Depois que a gente, então, finaliza. Bom, vou mostrar de pertinho, olha, aqui para vocês, estão vendo? Eu dei uns pontinhos aqui, olha só. Eu vou fazer isso aqui desse lado, então, para vocês entenderem direitinho o processo. Então, olha, é só entrar com a agulha de um lado, com o nozinho, a linha da cor aqui do corpinho do bebê. Então, eu dou um ponto, olha, aqui mais acima e vou sair aqui atrás. Aí, eu entro aqui no nozinho e saio aproximadamente no mesmo lugar aqui na frente. E repito esse processo. Então, fazendo isso algumas vezes, indo para lá e para cá. E vou dando uma puxadinha, tá? Para ir ficando assim. Vendo? Só isso, gente. Depois, eu arremato aqui. E corto a linha. Posso tirar o alfinete, né? E os bracinhos, olha, eles ficam soltinhos, tá? Bom, gente, aqui na perninha, nós vamos fazer, então, a mesma coisa. Ok? Então, tem aqui o lugarzinho que a gente prendeu, então, a gente vai entrar e vai dar aquele ponto. Olha só, então, a mesma coisa. E já vou arrematar. E vou fazer, então, a mesma coisa. Aqui na outra perna. Bom, então, fiz os pontinhos, né? Nos braços e nas perninhas. Agora, essa parte aqui do pescocinho, né? Que ela é mais molinha, como eu disse. Eu vou fechar ela aqui em cima, tá? Vou fazer uma alinhava ao redor. Para o enchimento não ficar saindo, então, depois que a gente colocar a cabecinha. Puxo. E só fecho, tá? Já dou um arremate aqui. Então, finalizamos, né? Esta primeira parte do corpinho. E agora, nós vamos para o terceiro módulo. Então, que será os detalhes desse corpinho. Vamos lá, espero vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho